Hoje estou falando de Twix, eles são limitadas. Twix sabor cappuccino, né? Acontece. É. Você que gosta bastante dessa marca, Twix? Twix cabuccino, como será que é isso? Vamos ver. Vem dois. Igual o tradicional. Quebra no meio pra gente ver. Quebra no meio pra ver se ele vai esticar. Uou! Esticou o caramelo. Agora dá pra produção dois experimentar. Vamos ver. Deve ser gostoso, tá ligado? Uma delícia. Tem gostinho de café, docinho do caramelo. Bem gostoso. Vale a pena. Surpreendeu. Muito bom? Ah, já comeu tudo. Então é muito bom. Tchau! Deixa eu mostrar ele dentro, mais um pouquinho de perto. Pera aí. Olha o jeito. Quem gosta de café, hum. Nossa, ele tá bem mesmo, olha. Hum. Pra quem gosta, então vai curtir produção dois. Sim, tem dúvida. Olha, gente. Hum. E tchau. 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 Tchau.